Olá, Bernatikos! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha, tá? E eu vou trazer pré-pou. Mas já falou um pouquinho mais sobre esse pré-pou que eu tô fazendo no meu cabelo. E já vieram muita gente pra cá me criticar por conta do pré-pou, tá? Mas antes de eu falar com vocês, já dê like nesse vídeo, já se inscreveu no canal, já assistiu a chave da sineta, ainda não. Me segue lá no meu Insta, quereli.bonita, e lá eu posto tudo em primeira mão. Pois é, minha gente, vieram me criticar por conta do pré-pou. De tanto eu falar que eu não ia entrar nessa modinha, né, de pré-pou, não sei o quê, de técnicas, né, blá, 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 blá. É, não posso fazer nada, gente. Eu quis fazer uma experiência, tá, pra ver se realmente fazia efeito, se realmente dava certo. Né, porque assim, ó, cada cabelo reage diferente, cada cabelo é cada cabelo, cada cabelo aceita o creme que lhe convém, é neste nível, né? Então, às vezes, certas modinhas não caem bem pro meu cabelo. Então, eu sempre falava que eu não seguia essas modinhas, né, do lanô, lanun, não sei o quê, liberados. Eu só usar produtos liberados. Pior que agora eu não posso nem dizer a vocês que eu não uso produtos liberados, porque no mercado é tudo liberado agora. Então, é raramente você encontrar um tipo de produto que seu cabelo gosta, que é aqueles produtos cheios de óleo, né, de preto lápis, de silicone, que não sei o quê, né? Então, não tem como eu dizer a vocês, ah, eu não uso produtos liberados, porque no mercado só tem produtos liberados, né? Fazer o quê? E eu resolvi testar os prepôs. E eu já trouxe um pra vocês, que foram do... Ai, eu esqueci. Sono fisiológico e glicerina, tá? E hoje eu vou trazer pra vocês esse daqui, que é o de mel e azeite de oliva, tá? Gente, esses dois prepôs que eu trouxe pra vocês, que eu vim trazer pra vocês, são os que deram certo nos meus cabelos e do jeito que eu faço é o que dá mais certo. Como eu falei no outro vídeo, eu não fico fazendo prepô em toda lavagem, né? Como as meninas ficam. Em toda lavagem, faz prepô. Nada disso. Eu faço três vezes na semana, às vezes três vezes no mês, às vezes eu fico um mês sem fazer, né? Então, desse jeito que eu vi que dá certo no meu cabelo. Então, não adianta eu ficar fazendo prepô em toda lavagem. Eu fiz o teste também assim, eu passei um mês fazendo só prepô e não deu certo, tá? Eu não senti diferença nenhuma, né? Como é que deu certo? Eu lavo meu cabelo, faço prepô, não faço a hidratação normal, de vez em quando eu faço ou não faço. Quando eu lavo meu cabelo e uso só o prepô, o resultado é melhor ainda. Então, eu fui adaptando pra o que o meu cabelo quer, tá? E não pra que a moda quer. Então, não vim pra cá me criticar e dizer que eu tô com essa, com a modinha de novo, que não é bem assim. Eu adaptei o prepô para o que o meu cabelo quer, né? E tá dando super certo. Esse aqui é o prepô que eu mais uso, que é o de mel com azeite de oliva. Mas se você não tiver azeite, pode usar qualquer óleo vegetal que vocês tiverem, tá? Eu usei o Scala. Aí sim, os meus prepôs eu fiz com o clime que não é liberado, pra ver qual era o resultado que eu ia ter. E fiz com o clime liberados, tá? E eu tô usando o clime da Scala, o de manga... Deixa eu ler ali. Obrigada, cadeira. O de manga com castanha do Pará, tá? E fiz o prepô. Eu usei a quantidade do mel, foi quase duas colheres de sopa de mel, duas colheres de azeite. Coloquei aqui, misturei e passei nos cabelos, tá? Vocês vão ver aí o passo a passo de como eu fiz este prepô. Vem comigo. Bom, meninas, para começar no superpô, eu usei uma máscara liberada da Scala. E eu coloquei a quantidade, meio potinho de máscara, tá? Em seguida, eu fui com azeite. Eu gosto muito de usar o azeite, porque além de ele nutrir, ele fortalece também os fios. O mel. O mel é importante, é uma fonte de vitamina, proteínas e minerais. Rico em frutose, biotina, vitamina C e antioxidante. Também tem propriedade antibacteriana. Eu gosto muito do mel, porque ele dá uma excelente nutrição e também deixa o cabelo bem brilhoso. E é só passar nos cabelos sujos, né? Aguardar o tempo de pausa aí e lavar o seu cabelo. Bom, meninas, vocês viram aí, né? Como eu fiz o prepô, como eu passei no cabelo, o resultado que ficou o cabelo com o prepô. Nesse dia aí da gravaçãozinha que eu fiz do vídeo, eu só usei o prepô, tá? Eu passei o prepô no cabelo, deixei mais ou menos uns 45 minutos, porque eu passei, fui fazer as coisas, deixei uns 45 minutos. Lavei com shampoo hidratante, que é o que tá ajudando bastante nisso daí, né? Eu, além de usar o prepô, eu prefiro usar um shampoo mais hidratante. Lavei com shampoo hidratante e condicionei. E o resultado foi esse aí que vocês viram no vídeo. O cabelo bem alinhadinho, bem nutrido, bem hidratado. Essa misturinha de mel com azeite de oliva deixa os meus cabelos bem nutridos e tira totalmente o ressecamento. Você pode usar esse prepô para cabelos crespo, alisados, cabelos oleosos também, dá super certo, né? Tira mais a oleosidade dos fios. Esse prepô ajuda muito isso aí, ajuda nas pontas dos cabelos, não fica tão espigadinhas assim, né? Eu gravei o vídeo assim que eu finalizei o cabelo, porque no outro dia eu ia dar um botox no cabelo. Então eu gravei o vídeo assim que eu acabei, eu finalizei o cabelo e gravei esse videozinho que eu mostrei pra vocês o resultado, né? Pra vocês verem aí. E aquela coisa assim, como eu falei no começo do vídeo, eu tenho mais resultado com o prepô no dia que eu não faço a hidratação do cabelo. Então no dia que eu vou lavar meu cabelo, meu cabelo tá coçando demais e eu vou lavar, eu uso o prepô antes da lavagem e não faço a hidratação, é que eu tenho um resultado maior. Porque assim, gente, essa é a minha opinião, tá? Do jeito que eu faço, tá dando certo no meu cabelo. É assim, você faz o prepô, né? Que aquela preparação, aquele pré-shampoo nos fios, lava o cabelo e hidrata, às vezes você não vai ver o resultado que o prepô fez nos seus fios, né? Então por isso que eu falei a vocês, eu tenho resultados melhores quando eu faço o prepô e não faço uma hidratação a seguir, tá? Então por isso que eu opto a usar os shampoos mais hidratantes, aqueles shampoos bem hidratantes mesmo, porque aí não vai ressecar tanto assim o cabelo. Ah, e a dica legal, toda mão que eu faço o prepô, eu passo ele no cabelo todo, raiz e comprimento, tá? E na hora que eu for lavar o cabelo com shampoo, eu não trago o shampoo por comprimento, eu passo o shampoo só na raiz, só no couro cabeludo. Evito bastante trazer o shampoo por comprimento, assim não vai retirar todo aquele prepô que eu fiz, né? Não vai retirar totalmente todo aquele prepô que eu fiz. Faço isso, condiciono o cabelo e finalizo com a escova rotativa, que é o jeito que eu finalizo o meu cabelo. Vocês podem finalizar do jeito que vocês quiserem, tá? Então, tá aqui a dica pra vocês, prepô, tá? A única receita que deu certo com mel foi essa aqui, tá? O mel junto com azeite. Eu já fiz o mel com outras coisas e o cabelo não deu tão certo assim. Não tive um resultado legal, mas depois que eu misturei o mel com o azeite de oliva, foi que eu tive um resultado sensacional. Vocês podem guardar o prepô normal, tá? Eu uso quase um mês, eu fico usando ele. Então, em um mês, às vezes passa, eu fico quase dois meses usando. Pode guardar, não tem problema nenhum. Se você não tiver um pote de vidro, pode ser um potinho plástico, portanto, que ele feche bem, que ele vede bem, tá? Guarda num lugar arejado, onde você coloca seus cremes, que não tem problema nenhum, tá? Pode guardar, sim, e ficar usando toda mão que você lavar o seu cabelo. Então, tá aqui, meus amores, a dica pra vocês, prepô de mel e azeite de oliva. Se vocês já fizeram, deixa aqui o comentário, que eu quero saber o que foi que vocês acharam, tá? Então, é isso aí. Um beijo e um cheiro. Fique com Deus. Não se esquece de dar like nesse vídeo, se esquecer, olha, se inscrever no canal e ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau!